e nada, já temos aí o grid definido aqui em Interlagos, você vê que o grid já está na tela aí e a gente vai passar para vocês aí como é que ficou essa situação de pista o pessoal ali do Corinthians Ronaldo consolidaram-se ele então na primeira posição, é o Luizinho Gonzaga quem vai largar nesse primeiro instinto é o carro 121 depois a Fitness Racing Snow Shatten vai largar na segunda posição é o Rodrigo Barônio quem vai conduzindo por ali depois a Universidade Espanhola Positivism Racing conseguiu ali o terceiro posto, o Renan Azeredo é quem inicia a Agiatek Electrons, carro de número 77 conduzido pelo Eduardo Borget vai largar na quarta posição depois o Corinthians Viola na décima segunda a Fitness Racing Snow Shatten na décima terceira posição com o carro de número 14 o Corinthians Sócrates é o décimo quarto o Corinthians Neto na décima quinta posição o Corinthians Rivelino na décima oitava posição os carros já em movimento o Pescara já vai conduzindo aí todo o pelotão pelas curvas aqui de Interlagos para a largada lançada aqui nos 300 quilômetros de Interlagos é o maior grid desde a terça-feira 30 carros portanto classificados para a corrida de hoje 30 carros alinhados no grid Luizinho Gonzaga já vem conduzindo aí o pelotão já vem trazendo ali os pilotos para a subida ali vai contornar a curva do café já vão passando ali pela junção a gente vai para a largada o início de prova aqui em Interlagos vamos para o início da Porsche Esports Carreira Cup Brasil aqui do IRB e da Porsche Império Carreira Cup os pilotos já ali num compasso de espera vai crescendo a adrenalina, vai crescendo o giro dos motores a gente vai para a largada, o início de prova o Pescara deve recolher para o box a qualquer momento já deve recolher por ali o carro de segurança é o que acontece agora, já recolhe vamos para o início aí está a luz verde, o início de prova largam os pilotos de Interlagos é o início dos 300 quilômetros de Interlagos vai todo mundo se aproximando do oeste do Senna já tem Triwide por ali, já tem três carros lá vamos torcer para que todo mundo passe ileso por ali quem está por ali é o Borghetti os carros vão passando, o piloto do Corinthians vai ficando vai perdendo velocidade, vai perdendo o terreno não, se recuperou, se recuperou teve coisa acontecendo por ali Augusto Cristão na rodada teve piloto se enroscando por ali mas lá na frente todo mundo passou ileso agora o Luizinho Gonzaga as pressões ali do Renan Azeredo o Renan vai tentar o espaço, vai balançando de um lado para o outro vai tentando sobrepujar o piloto do Rally Timão está por ali também o Rodrigo Baroni é o carro que vem na terceira posição na quarta posição o Freuner o Cesar Freuner está por ali vai tentando escalar o pelotão vai tentando subir por ali o Gustavo Ariel com o carro da Shelby Power também os carros já formando uma linha os carros já se colocando na pista uma largada limpa agora vai todo mundo tentando se colocar por ali os carros todos muito próximos é a característica das largadas mas por enquanto todo mundo vai se achando por ali eles vão controlando agora um pico de pato um trecho lento da pista um trecho bastante lento e os pilotos precisam concorrer agora já é ali o mergulho já vão chegar para a junção já vem para fechar a primeira volta esses pilotos um bom início de prova aqui em Interlagos um bom início de prova todo mundo passou ileso por ali agora vão ter totais condições de colocar ali as suas estratégias as suas estratégias ali para a corrida aparentemente todos os carros ilesos nessa primeira volta uma fila indiana já formada é uma característica das corridas longas as corridas de Endurance o que todo mundo quer é passar tranquilo pelas primeiras curvas é o que acontece apesar do incidente ali no S parece que todo mundo passou ali com danos mínimos e aí você vê esse mar de carros aqui em Interlagos todo mundo agora já vai se estudando esse é o momento esse é o início da prova todo mundo vai se estudando esses pilotos já se enfrentaram pelo menos uma vez nas corridas que se desenrolaram até agora então está todo mundo mais ou menos sabendo ali a postura e a atitude dos seus pilotos ali que vão rodeando vão se rodeando e mais uma vez ali agora o top 5 mais uma vez o top 5 muito próximo como aconteceu no sábado como aconteceu na quarta agora são 5 carros que se seguem de muito próximos aí ali desde o líder que é o Luizinho Gonzaga até o Gustavo Ariel ali no top 5 todos muito próximos uma largada tranquila um bom início de prova é teve dois incidentes na curva 1 um envolvendo o Roger Rezende o outro o João de Gregório e agora há pouco tivemos mais um no S depois do Laranjinha entre o Laranjinha e o Pinheirinho teve um outro incidente ali o pessoal não está sabendo dominar os negros no início de corrida e pode acabar estragando o instinto final devido a danos mas são incidentes isolados ainda por enquanto vamos esperar que o pessoal passe essa primeira fase e acabe acertando o seu ritmo de corrida o incidente ali do S foi com o Bruno Barbulha ali ele acabou rodando deu uma pisada no freio mais que devia rodou o Tavra na 9ª posição perdeu quase 10 posições perdeu 8 posições o piloto da Braavos voltou na 17ª posição tem muita coisa para acontecer e agora as estratégias quem está pensando em poupar combustível poupar pneu já tem que começar desde já você vê que os 5 carros vão se seguindo de muito próximos e é aquela coisa às vezes o piloto fica ali na moita fica esperando para ver acompanhando a disputa ali na frente a gente acha que o piloto está meio entregue ali mas a verdade é que ele está esperando o momento de atacar são 5 carros está bonito está bonita essa disputa ali na frente não vão disputando de forma mais agressiva de forma mais incisiva mas vão todos se seguindo de muito perto estão todos colados praticamente embutidos os 5 primeiros todos muito muito próximos é aquela coisa precisa desviar a tensão desviar a tensão com quem vem na frente com quem está atacando atrás vão contornando a junção mais uma vez atacam ali toda a linha de rolagem para contornar a junção de forma mais aberta ali para tangenciar melhor a junção para sair lançado em toda a subida ali que leva para a curva do café que leva para a linha de chegada são 5 carros batalhando nas 5 primeiras posições ainda tem muita coisa para acontecer ainda aqui em Interlagos e a gente vai ficar de olho para ver tudo o que acontece lá na frente o Luizinho Gonzaga segue na liderança segue sendo pressionado agora pelo Renan Azeredo o Renan Azeredo largou na terceira posição conseguiu outra passagem ali para cima do Rodrigo Baroni e agora vem na segunda posição vai tentando o ataque ali para cima do carro da Corinthians Ronaldo o Luizinho Gonzaga veja como ele vem por ali agora o Baroni também está por ali está esperto em tudo o que acontece tentar de repente recobrar ali a segunda posição para cima do Renan Azeredo ele já tem ali pelo menos um ou dois carros de vantagem para cima do Cesar Freuner que vem no carro número 22 vem sofrendo a pressão exatamente do Gustavo Ariel é a batalha vai acontecendo ali na P10 é o Cássio Almeida quem vai tentando a ação ali para cima do Daniel Modolon olha como vem o piloto ali do Rally de Mão é o carro de Nuro 108 conseguiu um espaço ali Modolon abriu a porta não que olha o porta a porta olha o toque por ali a saída ali na entrada da curva do sol Modolon voltou ali estava por ali estava por ali exatamente o piloto do Rally de Mão aconteceu o toque por ali é o Cássio Almeida é o Cássio Almeida e o Modolon que vem por ali o Cássio conseguiu a ultrapassagem e assume agora a nona posição o piloto do Corinthians Viola é o Cássio Almeida que vem conduzindo o carro número 108 do Rally de Mão o Daniel Modolon agora vai ter que assimilar o golpe ali e tentar o troco volta número 11 aqui em Interlagos eles devem levar esse carro pelo menos até a volta de número 18 a volta de número 20 e a janela de paradas vão parar vão colocar aquele combustível vão voltar para a pista os mesmos pilotos vai por ali também o Neto para ver o que acontece esse é o carro que venceu ontem carro 75 venceu ontem olha o Luizinho se complicando olha o Luizinho Gonzaga se complicando lá na frente ele vinha buscou o freio ali buscou o freio da ferradura rapaz e aí não achou nada a traseira foi-se embora o carro foi lá para a rolagem vai perdendo muitas posições o carro número 121 do Corinthians Ronaldo que coisa rapaz que coisa eu falava eu falava o freio prega peças nos pilotos foi a vez do Luizinho Gonzaga perdeu a traseira ali perdeu muito rendimento perdeu muitas posições é o sexto agora é só uma curiosidade porque aquela pista ali ela tem aquele trecho da pista no Laranjinha é onde o asfalto faz uma transição de inclinação se o piloto não prestar atenção ali aquele ponto é perigosíssimo especialmente para quem anda de moto se não prestar atenção vai parar lá fora na grama ali a pista muda de inclinação vamos lá ver o que está acontecendo olha o bicho está pegando por ali o bicho está pegando por ali você vê que o Boicef está por ali o Rodrigo Mez está por ali também o Suelho Almeida outro piloto do relitimão vai exercendo a pressão para cima do Modulon olha olha como eles vêm lado a lado na curva do sol vai ser toda reta oposta lado a lado vamos ver como é que se define essa disputa por ali Suelho Almeida vai tentar se valer na melhor condição de pista na curva do lago é o que acontece vai tentando se valer também da disputa ali o Boicef vai tentando colocar do lado para cima do Modulon o Boicef se segura por enquanto vai garantindo ali a 12ª posição mas vai sendo muito pressionado vai sendo muito pressionado pelo Boicef que vai sendo muito pressionado pelo Rodrigo Mez também agora a caixa de ferramentas aberta em todos os pelotões tem triwide tem carro lado a lado tem carro colado no muro a batalha vai ser na freada do S olha o triwide olha o carro olha o Neto foi o Gustavo Ariel eles vêm lado a lado absolutamente está por ali também o carro do relitimão o Luizinho Gonzaga ficou por dentro o Luizinho vai conseguir a ultrapassagem para cima do Cesar Freude leve a frente o Gustavo Ariel faz a ultrapassagem consegue a segunda posição é o segundo colocado agora o carro do número 30 que manobra do Gustavo Ariel colocou do lado fez a ultrapassagem segurou bem o mata ali foi inteligente não fez um ataque suicida ali o piloto do carro número 14 então segue pressionando o Daniel Modulon segue pressionando e chega por ali também o piloto Jessé Alves que é do Corinthians Rivelino veja como vem ali veja como vem o Jessé Alves está observando tudo o que acontece ali na batalha pela 14ª posição ele é o 16º vai só observando o que acontece por ali de repente sobra alguma coisa para ele ali outro carro do relitimão envolvido em disputas é o Jessé Alves quem vai conduzindo o carro de número 18 eles vão batalhando bastante por ali volta de número 18 daqui a pouquinho eu vou dar uma passada aqui nos chats tanto do YouTube do IRB no chat da Porsche Império para dar um alô e um agradecimento e dar uma olhada em tudo o que está acontecendo aqui nos chats você ia falar alguma coisa Lourenço por favor é bem abdão na verdade já começamos com as paradas o Jessé Alves foi o primeiro a parar e agora deve vir outros pilotos para os boxes nessa volta ou na próxima tendo sangue frio ele está com a prova na mão não cometendo nenhum erro nas paradas de boxe está absolutamente tranquilo à frente você fazia referência em relação ao relitimão homenagear o Corinthians e tal em relação ao Corinthians a minha parte eu quero dinheiro porque eu sou torcedor do Santos tenho é claro admiração por alguns ídolos do Corinthians o Rivelino o Neto e tal mas o meu time mesmo é o Santos então não vamos discutir futebol aqui na transmissão porque vai dar ruim é você falava do relitimão e teve uma confusão ali entre o Luizinho Gonzaga que é do Corinthians Ronaldo a gente viu no replay aí e o piloto da SRB Racing o Cesar Froiner que coisa eles vinham batalhando ali no pelotão da frente exatamente ali no bico de pato o Froiner buscou o freio de repente pegou o Luizinho Gonzaga de surpresa vamos ver se não vai sobrar nada para o Luizinho se não vai sobrar nada para o Luizinho dando os mínimos para o Froiner dando os mínimos para o Froiner mas perdeu algumas posições ali no momento que o líder vem para o box drive-thru para o Luizinho Gonzaga com aquele toque lá para cima do Cesar Froiner pois é rapaz acabou levando a punição ali o Luizinho Gonzaga já foi para o box já apagou ali o drive-thru vai retornando para a pista volta na décima terceira posição volta ali na décima terceira o Luizinho Gonzaga vai ter que escalar tudo de novo o carro 121 da Corinthians Ronaldo o Luizinho Gonzaga o Luizinho que vem ali com o Corinthians Ronaldo a gente tem aí na pista o Corinthians Rivelino o Corinthians Viola e quem mais vamos ver aqui o Corinthians Neto também está na pista o carro de número 10 uma bonita ação aí da equipe do Corinthians é o Rally Timão que tem os seus carros nas categorias de Rally e aí essa é então esse é o braço virtual da equipe do Corinthians aqui no automóvel eles tem carros em todos os grids aqui do IRB sempre fazendo muito bonito classificando vários carros aqui aqui para a Porsche Carreira eSports a Porsche eSports Carreira Cup esse tem toda a pintura a pintura tem toda uma simbologia do Corinthians você vê que tem aí a lateral do carro tem essas listas que homenageia aí o Ronaldo o Ronaldo o eterno camisa número 9 do Corinthians tem homenagem ali para o Gaviões da Fiel que vem completando se não me engano 50 anos aí tem homenagem também para os 30 títulos paulistas do Corinthians tem homenagem por todo o carro da equipe do Corinthians eles vêm fazendo bonito agora ali agora é o Cássio Almeida o Cássio Almeida quem tem o melhor piloto a melhor colocação vem na sexta posição o carro 108 do Corinthians Viola esse é o Rally Timão vai fazendo bonito aqui em Interlagos vai sendo atacado agora pelo pessoal ali da Agia Taxi Experience é o Bervanger que vai por ali o Bervanger vai conduzindo o carro de número 80 que na segunda nos dois últimos instintos vai ser conduzido pelo Wilson Neto Wilson que esteve na cabina aqui com a gente ontem excelente comentarista ali também ao lado do Lorenzo ao lado do Alberto Ribeiro e aí os pilotos vão por ali vão se conduzindo por ali é o Rafael Bervanger que vai atacando o Cássio Almeida na batalha pela sexta posição aqui em Interlagos volta de número 23 pois é foi o que aconteceu ali com o piloto do carro número 42 batalha acontecendo na sexta posição vamos lá está por ali o Cássio Almeida já falava do Cássio Almeida agora há pouco ele vai sofrendo as pressões ali do Rafael Bervanger mais uma vez o Bervanger abrindo ali a caixa de ferramentas para cima do Cássio Almeida olha como viu o Bervanger vai ser na freada vai ser na freada vai tirar do lado do Bervanger será? não, não foi não foi achei que o carro número 80 ia tirar para o lado ia tentar tudo ali na entrada do S vai economizando ali o equipamento Bervanger por enquanto segue atacando o Cássio Almeida eles vão chegando ali no retardatário é o Norberto Martins que está por ali carro 72 já vai cedendo passagem ali com isso o Cássio Almeida consegue ali uma pequena vantagem pelo menos um carro entre eles ali veja como vem ali o Rodrigo colocou do lado o Rodrigo o Boicef vai fazendo uma trajetória defensiva agora o MES dá uma freada mais tarde deixa para frear para lá do Deus Me Livre eles entram lado a lado na primeira perna a vantagem agora vai ser do Rodrigo MES vamos ver se ele consegue consolidar não consolidou então agora a vantagem volta para o Boicef e quem chegou por ali também foi o piloto do relitimão o Sueli Almeida olha o Sueli Almeida se mantém na frente o Boicef se mantém ali na sexta mas o Rodrigo MES mais uma vez vai atacando mais uma vez lado a lado agora vai ser na descida do lado veja como eles vêm está se sentindo confortável ali o carro 219 quase o toque entre eles espalhou tudo do ECF tem aquela espalhada marota ali para cima do carro 219 com isso o Rodrigo MES vai ter que sustentar ali na oitava posição mais uma vez por fora agora no Ferradura é com laranja vem por fora vem bonito os pilotos lado a lado ali no Ferradura a mudança de trajetória como falava Alberto agora a disputa é na curva de número 8 que disputa o Rodrigo MES vem por fora vai ser no Ferradura agora a curva fechada do Ferradura eles vão se tocar vai ter um toque um toque entre os pilotos vai dando ruim para o carro número 2 da Fitness Racing vai ficando vai ficando o piloto por ali fez a ultrapassagem o Rodrigo MES fez a ultrapassagem o Rodrigo MES o Buessef vai ficando cai para a 14ª posição o Buessef já vem com o carro absolutamente de torto a gente vai vendo no replay que disputa Lorenzo é que disputa ali do Rodrigo MES entre o Buessef infelizmente teve um possível vendo por aqui parece que rolou um night close no primeiro toque daí o segundo causou o dano na suspensão traseira esquerda ali do carro do Buessef e daí não tem que ver se o carro o carro com dano vai ser passageiro para dar uma rodada ali e vai para a grama por sorte por sorte o carro da Rivelino da Ronaldo ali do Elisinho Gonçalo não foi mudeu e olha prejuízo total para o Buessef que já estava com o carro todo torto e ali na curva do café acabou acertando mais uma vez o guarda-reio vai colher ali vai ficar pelo menos uns 30 minutos para recuperar esse carro o Suelho vai cozinhando o Rocky Almeida e o Luizinho vai no embalo ali do Suelho para querer cozinhar o motor drive talvez os dois pilotos vão tentar alguma coisa ali tentando fazer uma ultrapassagem para o T-C enquanto isso o Luizinho é eu falava aqui mas o Luizinho e o Gonzaga colocou do lado ali fez a ultrapassagem são dois pilotos do Rally Timão e dois pilotos da Drivex batalhando por ali o Luizinho Gonzaga agora é o décimo o Suelho Almeida o décimo primeiro como vem ali dois pilotos brasileiros um piloto argentino um piloto chileno um grid internacional aqui da Porsche eSports Carreira Cup Brasil muito legal poder contar com a presença de vocês se puderem deixem aí aquele like se inscrevam cliquem no sininho tem corrida todo dia aqui no IRB tem disputa toda hora aqui nas telas do IRB e é sempre muito legal o Roque Garcia vamos ver o que está acontecendo com o Roque Garcia que ultrapassou o Rodrigo Més e o Luizinho Gonzaga aproveitou a debandada e ultrapassou também o piloto da Euphoria Drivex é rapaz a batalha que a gente vinha acompanhando enquanto eu falava com o pessoal aqui do chat estava acompanhando e aí ali se valeu do melhor momento o Roque Garcia fez a ultrapassagem para cima do Rodrigo Més assume agora a oitava posição vai se consolidando ali no top 10 e aí o Luizinho Gonzaga se aproveitou viu a janela de oportunidades ali colocou do lado e fez a ultrapassagem e aí o Sueli Almeida veio também Aziz deu para o Sueli ali mas por enquanto segue comboiando ali o Sueli Almeida os carros da Drivex o carro da Drivex agora e por ali mas está bonita a disputa ali pela oitava posição e veja como abre o Roque Garcia ali já colocou do lado fez a ultrapassagem já vai abrindo vai colocando ali uma vantagem para cima do vai colocando uma vantagem ali agora para cima do Luizinho Gonzaga e o Rodrigo Més vai sofrendo as pressões agora do Sueli Almeida lá na frente o Renan Nazeredo ataca de um lado ataca do outro não consegue ultrapassar vai ficando bravo vai ficando nervoso vai perdendo a paciência e precisa tomar cuidado para não vacilar também exatamente o cara não o cara quer passar mas quer passar nós vimos isso na prova de quarta-feira com o João Calas tentando fazer uma ultrapassagem num dos pilotos que estava tentando brigar ali pelo top 10 acabou errando aí na justão aí perdeu muito tempo um piloto da PC Game TV acabou sendo ultrapassado teve que fazer corrida de refrescagem então é manter a cabeça fria como o Alberto fala a corrida conseguia fazer conseguir obter constância e ser rápido durante a prova interna enquanto isso teve uma briga boa lá na 13ª posição é o bicho vai pegando ali na P13 porque é o Gessé Alves que vai o Roque Garcia é o Freuner vai fazendo a pressão ali para cima do Gessé Alves Roque Garcia vamos lá vamos ver o que está acontecendo com o Roque Garcia cadê o Roque a 9ª posição vamos lá vamos ver o que está acontecendo por ali Flávio Xavier assumiu o carro da SRB está por ali também o Ricardo Margarida está por ali também o Miguel Paludo que é quem assume agora o carro de número 23 olha o Paludo o Paludo está na pista já está na pista o Paludo e rapaz deu ruim ali olha o Paludo se complicando o acidente ali na frente dele o Ricardo Margarida se complicou ali no bico de pato rapaz perdeu a traseira e rodou em câmera lenta ali o Margarida rodou em câmera lenta ali o Paludo se espremeu tudo ali conseguiu passar o Paludo já sofrendo um susto nesse início de stint o piloto do carro número 23 o Miguel Paludo da Brandt Racing tem um toquezinho ali esquerda do carro da Brandt se tivesse pego de jeito ele iria era fim de corrida na décima primeira posição tem coisa acontecendo vamos ver o que está por lá os carros lado a lado na ferradura Alex da Cerbo batalhando ali contra o piloto do carro número 18 é o Rodrigo Lepri quem vem ali no 18 agora eles vêm batalhando por ali Alex da Cerbo acabou de assumir o carro da Euphoria Drive Scalpers vai fazendo outra passagem para cima do Rodrigo Lepri assumindo agora a décima primeira posição o Alexis da Cerbo enquanto isso logo atrás o companheiro do Cerbo o Andrés Rao vai pressionando para cima do Andrés do Matheus Machado no carro 28 ali na descida do meu aí é só pilotos colados só pilotos que sabem o que está fazendo na pista pilotos que principalmente tem equipamentos de ponta ali para conduzir esses carros e aí o que acontece é isso o Jornalista Marcon se complicou por ali prejuízo para o carro 75 prejuízo para o carro 75 deu um pouco de sorte também o Risseto porque se aquela frenagem não batesse no muro ele ia pegar o Risseto ou seja aquele muro salvou a vida do Risseto de certa forma é verdade porque ele ia escorregar ia sair da pista ia voltar para lá na saída da curva 4 ia dar ruim para os dois pilotos ali respira aliviado o piloto do carro número 27 que agora é o segundo pois é não tem jeito não tem jeito foi simbora na P5 está acontecendo coisa vamos ver o que está acontecendo por lá é o Jonatas Marcon está por ali o Jonatas Marcon o Jeff Dias fez a ultrapassagem para cima do Jonatas é agora o quinto colocado o piloto do Corinthians Ronaldo é o Jeff Dias quem vai por ali é o Jonatas agora com o carro absolutamente avariado já vem com a frente totalmente bagunçada ali o Jonatas Marcon e aí vai perdendo o rendimento ali o 75 da Divina uma pena porque ele vinha lá na frente vinha na expectativa de de repente batalhar pela vitória agora vai levar esse carro até o fim do jeito que der o Carabaggio está por ali e vai sofrendo a pressão exatamente do piloto do Galitimão Tchau Careca olha o Careca aí é o carro número 69 do Corinthians Sócrates e vai tentando se aproximar ali do Moisés Carabaggio que é de todas as formas ali o Tchau Careca a oitava posição já vai abrindo ali a caixa de ferramentas para cima do Moisés Carabaggio o instinto de 17 voltas para o Carabaggio um instinto de 16 voltas para o Thiago o Carabaggio se complicando por ali deu uma travada nos pneus perdeu o tempo ali o Carabaggio mas ficou numa condição favorável ali na curva do sol vamos ver se o Careca consegue um espaço olha vai o Careca vai tentando achar um espaço ali o Careca ficou difícil para ele não conseguiu colocar o carro do lado vai absolutamente empurrando ali o Moisés Carabaggio vai ser na freada eles vão chegando ali no retardatário o Christian Pereira que está por ali vem saindo do box o Christian o Careca tentou achar um espaço ali não foi agora foi agora foi o Thiago Careca na curva de número 5 já colocou do lado já fez a ultrapassagem foi esperto o Careca ali achou um espaço ali rapaz olha ali olha o retardatário abrindo espaço por ali deu uma balançada deu um susto ali no Careca mas abriu o caminho o Careca já faz a ultrapassagem já vem para controlar ali o Pinheirinho para se consolidar agora na oitava posição o carro 69 do Relitmão é a oitava colocada eu falava ali que os pilotos vêm para a última parada volta de número 19 para o extint do Adalho do Vieira é o carro mais antigo na pista eles têm essa essa estratégia de parar sempre antes eles são geralmente o carro ali da Positive Sim Racing é sempre o primeiro o carro a parar ele já vem com um extint de 19 voltas deve trazer para o pitlane aí já nessa passagem ou na próxima no máximo o Adalho do Vieira agora a gente tem 14 voltas para o encerramento vem muito bem o carro da Positive Sim Racing Roberto Ribeira é ele cometeu algum tipo de erro que a diferença que era de 6.8 estava batendo ali ele perdeu cerca de um décimo na última volta mas com certeza ele vem para os boxes agora e vamos ver qual o desempenho dele no último extint se vai trocar pneu ou se não vai qual será a sua estratégia voltamos aí voltamos aí na décima segunda posição no momento que o Adalho do volta ali ao pitlane já vem para fazer a sua parada o Adalho do e o Andres Raul vai seguindo de perto ali o Rodrigo Lepri o argentino o Andres Raul vai tentando fazer a pressão ali para cima do piloto do Corinthians Rivelino o Rodrigo Lepri vão se seguindo de muito perto o Adaiudo já vai saindo dos boxes fez uma parada ali o Adaiudo não trocou pneus não trocou pneus o Adaiudo o Adaiudo agora já deve estar aquecido não vai vai botar o carro só onde deve colocar não vai querer puxar muito ele porque ele deve ter a ciência que está tranquilo com o possível e o Andres Raul recobra a posição para cima do Rodrigo Lepri ele conseguiu ultrapassar a Genin na verdade para cima do Rodrigo Lepri na parada de boxe fez uma parada mais eficiente ali o Andres Raul apesar de que não 15.1 para o Andres e 12 12.3 mas acabou perdendo ali é o décimo primeiro agora o piloto do carro número 12 da Drivex Esports e o Lepri precisa ficar esperto porque está atrás dele ali o Alex Zacerbo outro piloto argentino piloto do carro número 1 outro piloto da Drivex essa é a variante Euphoria Drivex Chegando ali no Rodrigo Lepri de repente pode sofrer um ataque massivo ali o piloto a pista já sem muita incidência dos raios solares você vê que já temos sombra em praticamente toda a pista né Alberto isso é um facilitador para os pilotos porque a temperatura é mais baixa você é um grande crítico né a gente estava conversando esses dias você é um grande crítico aí dessa situação do iRace a temperatura baixa os pneus tem vida facilitada ali porque o gripe aumenta Adailo Vieira é o líder Bruno Riccieta é o segundo Felipe Batista na terceira posição o William Cândido é o quarto e o Jeff Diassi é o quinto olha vamos passar um panorama aqui dos tempos de volta Adailo Ribeiro na liderança 1.34.885 o Bruno Riccieta é o segundo com 1.34.888 quer dizer absolutamente na mesma tocada ali os pilotos o 1.35.2 é o tempo do Felipe Batista contra 1.35.0 do William Cândido e 1.34.7 do Jeff Diassi quer dizer ali entre o primeiro e o segundo eles vão fazendo aquela pressão psicológica ali jogo psicológico olha eu virei um bom tempo aí o outro vem e vira um bom tempo também eles vão por ali e no momento no momento que o William Cândido se complicou ali escapou na ferradura achei que ele ia perder o carro ali mas conseguiu voltar conseguiu voltar para a pista mas voltou absolutamente colado ali no Jeff Diassi colado no Jeff Diassi o Jeff Diassi é absolutamente embutido ali no piloto do carro número 77 então quer dizer lá na frente nas duas primeiras posições o Alberto os pilotos vão fazendo aquele jogo psicológico vão virando um vir um tempo o outro vir o outro tempo vão se mantendo acesos na disputa ali apesar de estarem um pouco longe agora ali na disputa pela terceira posição a batalha é de força ali no escuro porque você vê que o dia já vai o sol já vai se pondo aí em Interlagos não falava que as disputas estão intensas ali na terceira posição você veja como o Jeff Diassi já tem ali absolutamente uma ação intensa para cima do William Cândido ele acabou vacilando ali no ferradura deu a condição para que o Jeff Diassi chegasse agora aquela coisa chega mas não consegue passar o Jeff Diassi já vai empurrando já vai embutido já vai absolutamente colado ali no William Cândido o William vai tomando uma postura defensiva ali vai se defendendo de todas as formas o William Cândido mas ele vem num ritmo vem num ritmo um pouco inferior ali no Jeff Diassi o Jeff vai pressionando vai embutido vai colado vai tentando de todas as formas a ultrapassagem vai desesperado ali o piloto do carro 121 para cima do piloto do carro no 77 o William Cândido eles vão batalhando muito ele quer de todas as formas essa ultrapassagem para fazer a aproximação ali para cima do Felipe Batista e a batalha pela última posição do pódio aqui em Interlagos são oito voltas restantes oito voltas restantes veja como eles vão por ali vão se mordendo vão batalhando vão de todas as formas ali tentando defender agora foi foi o Jeff foi o Jeff Diassi vai ser no bico de pato ficou por dentro do Jeff vai ter que consolidar a ultrapassagem aí porque agora é um mergulho a vantagem é do William Cândido veja como fica em vantagem ali o William Cândido no mergulho ele com isso reassume a quarta posição mas o Jeff vai tentando de todas as formas achar o espaço que é de todas as formas achar um caminho fazer um caminho ali para cima do William Cândido na batalha pela quarta posição e ele precisa fazer isso logo precisa fazer isso logo porque ele vem no bom ritmo ele vem com um carro muito bom ali o carro número do 121 do Rally Timão o Corinthians Ronaldo e ele precisa definir logo a sua vida ali para cima do William Cândido para tentar o ataque para cima do Felipe Batista na batalha pelo pódio veja como vem agora fechou por dentro ali o Jeff Diassi vai ser na freada vai ser na freada ficou por dentro do Jeff vai conseguir a vantagem ali da primeira perna vai ficar com a vantagem na segunda perna do William Cândido eles vêm lá do lado agora é a curva do sol teve o toque teve o toque entre eles ali teve o porta por porta faz a ultrapassagem o Jeff Diassi consegue a ultrapassagem para cima do Jonathan Zmarcon do William Cândido do Jeff Diassi assume a quarta posição o piloto do carro 121 consegue a ultrapassagem que manobra o Lorenzo Bonder que manobra do William Cândido do Jeff Diassi para cima do William Cândido aquele porta com porta é coisa de corrida o William Cândido segurou muito bem o carro dele ali poderia ter dado muita coisa muito pior para o William Cândido agora Felipe Batista que se cuide porque o ritmo do Giassi é forte e que nem um certo narrador eu só gosto de dizer é uma coisa de chegar outra coisa é passar já vai ali com o Felipe Batista na sua alça de mira o piloto do Corinthians Ronaldo o Jeff Diassi veja como ele vai se aproximando e agora o Felipe Batista já percebeu já percebeu o Felipe Batista que o piloto do Rally Chimão está se aproximando já vai colocando as barbas de molho ali o piloto do carro número 30 da Chicago já ouviu o Paulo veja como veio o Jeff está com sede o Jeff Diassi está com vontade está com apetite ele sabe que é a última posição no pódio de Interlagos lá no dia 21 de abril 21 de setembro ele sabe que é a última chance que ele tem de se colocar no pódio e vai tentando se aproximar para cima do Felipe Batista a diferença lá na frente vai caindo 3.0 a diferença entre o Adailo e o Bruno Riceto 1.0 a diferença entre o Felipe Batista e o Jeff Diassi 1.1 agora vai se aproximando o Jeff Diassi vai se aproximando são 5 voltas para o final 5 voltas para o encerramento dos 300 km de Interlagos aqui da Porsche e Sports Carreira Cup Brasil Felipe Batista quem vai sofrendo a pressão ali do Jeff Diassi agora de volta ali a disputa pela terceira posição veja como vem o Jeff 5 voltas restantes o Adailo vai cruzar a linha de chegada e aí serão 4 voltas para o final serão 4 voltas para o encerramento dos 300 km da Porsche eSports Carreira Cup Brasil aqui do IRB eSports e da Porsche Império Carreira Cup você veja como vem ali o Jeff já vai sofrendo a influência do vácuo deixado pelo Felipe Batista o Jeff Diassi 1.35.2 para o Felipe na última passagem 1.34.4 para o Jeff Diassi na última passagem ele vem para fechar já mais uma volta já fechou a volta ali vamos ver como é que foi essa passagem 1.35.2 para o Felipe 1.34.6 para o Jeff lá na frente 1.34.8 para o Adailo 1.35.3 para o Receito vai se sustentando por enquanto o Adailo quem vai sofrendo muito nesse finalzinho de prova é o Felipe Batista olha como chegou o Jeff agora já vem colado já vem absolutamente embutido ali o piloto do carro 121 do Corinthians Ronaldo na batalha contra o piloto da Shelby Power do carro número 30 é o Felipe Batista quem vem por ali Felipe Batista piloto da Porsche Império Carreira Cup venceu a última prova lá no Velocità no último final de semana e vem muito bem numa terceira posição e é isso que a gente quer a gente quer disputa a gente quer batalha é isso que vai acontecendo ali na batalha pela terceira posição não Jeff Dias absolutamente colado ele já vem com os faróis acesos ali já vem gerando uma sombra ali na frente do Felipe Batista é o anoitecer de Interlagos a Interlagos Virtual do iRacing.com Jeff Dias Felipe Batista quem leva? quem leva? quem leva essa batalha pela última posição no pódio quero saber no chat quero saber no chat aí quem acha quem acha que leva Felipe Batista quem acha que leva o Jeff Dias quero saber de vocês qual é a aposta qual é a aposta é o número 30 da Shelby Power é o número 121 do Corinthians Ronaldo vamos ver 4 voltas restantes eles vão cruzar serão 3 voltas para o final 3 voltas para os 300 km de Interlagos do iRB Esports e a Porsche Esports Carreira Cup Brasil que vai chegando ao seu final aqui em Interlagos um grande evento um grandissíssimo evento promovido pela Porsche e pelo Carreira Cup e pelo iRB Esports e o que a gente vê é um fechamento com chave de ouro na batalha pela terceira posição Jeff Dias Felipe Batista nada definido aqui em Interlagos nada definido nesse finalzinho de prova Jeff Dias absolutamente embutido absolutamente colado ali para cima do Felipe Batista o Felipe vai se defendendo como pode vai se defendendo como pode ali o piloto do carro número 30 ele conhece todas as manhas de Interlagos ele conhece todas as curvas ele sabe onde é perigoso ele sabe como se defender o Jeff Dias sabe como atacar é outro piloto escolado aqui do automobilismo virtual Felipe Batista um piloto para lá de talentoso do automobilismo real não poderia terminar de forma mais emocionante os 300 km de Interlagos não podia ser mais simbólica essa disputa aqui em Interlagos o piloto da real é o Felipe Batista um piloto do virtual é o Jeff Diasse eles vão batalhando eles vão brigando é a batalha pela última posição no pódio são três voltas para o final eles já vão chegando ali no bico de pato vão contornar o mergulho vão fazer a junção vão trazer ali para a curva do café a linha de chegada são todas as curvas de Interlagos são todas as curvas na sua no seu esplendor aqui em Interlagos esse bonito final de tarde uma batalha intensa pela terceira posição lá na frente 1.351 para o Odaildo 1.356 para o Receto vai se definindo a batalha pela liderança a batalha pela vitória aqui em Interlagos vai se definindo vai muito bem o Odaildo Vieira o Odaildo Vieira o que não está definido é a batalha pela terceira veja como vem o Jeff veja como vem agora foi por dentro o Jeff vai tentar fechar para lá do Luzme Livre o Felipe fecha a porta o Felipe fecha a porta espalhou de todas as formas de tirar o fôlego a batalha pela terceira posição Felipe Batista vai se defendendo heroicamente aqui em Interlagos olha como vem o Jeff olha como vem o Jeff de aço o 121 já cola por dentro ali o Felipe Batista agora foi o Jeff achou um espaço o Jeff de aço o 121 colocou por dentro vai ter que segurar no freio Felipe Batista vai tentar dar o troco na saída do mergulho foi o Felipe Batista vem por fora vem na saída da curva círculos vem lado a lado a disputa vai ser na ferradura vai ser no laranjinha eles lado a lado o Jeff de aço por dentro Felipe Batista por fora Felipe Batista vai se defendendo vai se defendendo muito bem que disputa lado a lado a disputa vai se seguindo agora eles vão para a curva de número 8 os S faz a alta passagem o Jeff nada definido vai tentando dar o troco o Felipe Batista que disputa que disputa que disputa Alberto Ribeiro faz a alta passagem o Jeff e rapaz olha o Jeff perdeu a traseira perdeu a frente o carro espalhou veio o Felipe veio o Felipe Batista recobra a terceira posição nada definido é a junção é a junção vai ser na junção olha o toque olha o toque entre eles fecha a porta o Felipe vem o Jeff de aço vem o Jeff por dentro vai por dentro mais ou menos os dois na grama os dois na grama que disputa duas voltas duas voltas para o fim que coisa me ajuda Lorenzo é complicado o Batista vem agora tentar pegar o vácuo vai tentar trabalhar aqui na reta principal vamos ver o que a moderação vai tentar dizer em relação a isso o Batista dá uma piscada lá nas luzes eles vão abrir a volta 70 o Batista vai tentar frear lá na estradinha na curva do oeste do Senna o GA se segura ali a curva número 1 o Batista dá uma tirada de carro sabe que não vale a pena que coisa que coisa eles vêm batalhando é a última volta é a última volta bandeira branca Jeff consegue a terceira posição consegue um pouco de vantagem agora parece que o Felipe vai ter que remar um pouco para chegar nele lá na frente o Adailo Vieira vem tranquilo na frente vai passando pelos retras da tarde já vem pelas últimas voltas o Adailo Vieira já vem o carro número 15 da Positivism Racing para vencer aqui em Interlagos ele já vem pelo Pinheirinho já vem contornando ali o Pinheirinho vai chegar no Bico do Pato é a volta de número 10 faltarão 5 curvas faltarão 5 curvas para se consagrar o piloto Adailo Vieira o piloto da Positivism Racing ele que dividiu o carro com o Renan Zeredo fizeram os stints aqui de Interlagos já vem pela junção já vem pela junção Adailo Vieira já vem comemorando já vem feliz ali debaixo do capacete o piloto da Positivism Racing já vai deixando o piloto Rodrigo de Centro para trás já vai se consagrando o piloto Adailo Vieira já vem comemorando já vem comemorando veio Adailo para vencer e de chegada vem a Positivism Racing para se consagrar no automobilismo virtual vence Adailo Vieira vence o piloto da Positivism Racing com o Delcarro de número 15 vencer a prova aqui em Interlagos que vitória vamos lá na terceira posição veio o o Jeff Diace para cruzar na terceira posição vence Adailo Vieira chega na segunda posição o Bruno Niceto o Jeff Diace completa o pódio aqui em Interlagos Felipe Batista fechou na quarta posição William Cândido na quinta posição os pilotos comemorando muito ali na entrada do S tem zerinho para todo lado ali todo mundo comemorando muito e é para se comemorar é para se comemorar muito aqui em Interlagos essa belíssima corrida que tivemos nesse finalzinho de tarde tanto no real quanto no virtual o sol já vai se pondo agora 16 horas e 57 minutos uma prova brilhante uma prova incrível Alberto Ribeiro tenho certeza você está sem fôlego aí também porque não foi fácil rapaz não foi fácil uma prova incrível um evento grandiosíssimo como tinha que ser o primeiro evento aí chancelado por uma categoria real com o apoio de uma grande montadora Porsche aí com uma tradição absolutamente incrível e no automobilismo mundial nas provas de Endurance quero saber de você Alberto tenho certeza que você já recuperou o fôlego aí porque foi de se segurar na cadeira o Alberto teve esse finalzinho aqui em Interlagos e na única vez que eu levantei da cadeira para reabastecer aqui acabei deixando o narrador no vago olha eu só tenho uma coisa a dizer depois de tudo que a gente viveu desde terça-feira na primeira classificatória segunda classificatória repescagem embora não tenha participado eu acompanhei a transmissão e vou te dizer com toda a certeza é um prazer poder dividir a cabine contigo com o Lorenzo Bonda com o Rafael Sank dividir a transmissão com todos os que nos assistiram até o momento porque essa maratona não é fácil o pessoal acompanhar todas as disputas e para coroar esse grande evento histórico essa disputa pela terceira posição foi de arrancar o fôlego de qualquer um você já estava se esgotando depois de duas horas e meia de transmissão três horas quase já estava se esgotando no fôlego o Lorenzo te ajudou mas é para demonstrar primeiro a categoria dos pilotos vamos lá vamos dar seguimento aqui porque tem muita coisa para acontecer ainda o evento principal já está encerrado já temos aqui os vencedores o pessoal vai chegando aqui na cabine e eu quero saber de toda essa galera que está aqui porque eu tenho certeza que eles têm muita história para contar de todos esses eventos dessa corrida de hoje e vamos lá vamos começar a falar com todo mundo aqui uma curiosidade esse Porsche esse resultado de hoje é exatamente o resultado da segunda classificatória da segunda classificatória a Positivism Racing a Fitness Racing Snow Shutting e a Corinthians Ronaldo os três primeiros da segunda classificatória repetindo o pódium aqui no evento principal então vamos começar com o pessoal da Corinthians Ronaldo Porsche de número 121 que foi conduzido pelo Luizinho Gonzaga e pelo Jeff Diace vamos começar com você Luizinho Gonzaga sempre falando com o piloto que teve a missão de conduzir o carro nos dois primeiros instintes quero saber de você como foi essa corrida as suas impressões de todo o evento como um todo e as suas disputas aqui em Interlagos daí o Luizinho está feliz terceiro posto fala para a gente como é que foi aqui em Interlagos para você hoje boa noite boa tarde boa noite parabéns pelo resultado boa tarde pessoal boa tarde Lerê boa tarde todo mundo que está nos assistindo boa tarde galerinha do POD parabéns cara estou sem respirar direito ainda estou emocionado aqui eu acho que com certeza foi uma das corridas mais emocionantes dentro do AVE para mim não só pela corrida em si mas pelo pelo evento todo por toda a oportunidade por toda a emoção envolvida os treinos e tudo mais e não só isso disputar com pilotos reais disputar na pista com esses monstros é sensacional infelizmente eu fiz um quali sensacional acertei uma volta linda fiz tudo direitinho estava em primeiro e meu volante desligou o Force Feedback na entrada ali eu pensei que merda eu quase ferro mas mas consegui voltar né e foi um azar muito grande eu acho que por causa do calor que está muito quente deve ter esquentado alguma coisa nesse sentido e aí depois acabou rolando um leve toque ali no Cesar Fronier quem conhece sabe que a gente anda todo mundo muito colado e eu acho que foi um grande azar meu ali inclusive eu tirei o pé para dar passagem para ele quando eu vi ele estava uns dois três carros para trás e aí eu pensei que não tivesse tocado efetivamente porque o iRacing ele tem isso às vezes a nossa conexão não é tão boa e acaba que a gente a gente existem toques que esse amado netcodes que a gente pensa que houve e não houve mas realmente ele acabou eu acho que acabou tocando mesmo e eu não consegui dar a posição talvez tivesse valido a pena eu devolver a posição para ele porque eu não teria perdido o tempo de entrar no box e no mais foi andar no máximo que a gente poderia manter a estratégia da gente agradecer ao Jeff que o Jeff pelo amor de Deus andou que eu acho que nem ele imaginava que ele viraria um 34-4 como ele virou no último pace ali de corrida quem treinou quem está acompanhando todos os pilotos que estão nos ouvindo agora sabem o quanto é difícil e o quanto é hardcore a gente virar esse tempo aí com pneu gasto de 4 sims sem combustível com combustível é muito difícil queria por fim só agradecer os patrocinadores ao MP Race Brasil Agência H8 Man Creative Cockpit Extreme Race Grupo Life Service agradecer também meus patrocinadores pessoais a Oxo Alimentos certo a Estúdio Games Fortaleza e a Drift Master também uma parceira de banco que a gente estará recebendo o banco para fazer os testes e passar o feedback para vocês é isso um grande abraço brigadão desculpa eu falar sempre muito mas hoje eu estava chorando no chat brigadão um abraço valeu tá certo então as palavras do Luizinho Gonzaga piloto do Rally Timor vamos falar agora com o Jeff espero que você já esteja com o fôlego recobrado o Jeff que você já esteja com a adrenalina aí num nível num nível que dê para conversar com a gente que eu tenho certeza que esse final de corrida foi alucinante para você e aí eu quero saber de você todas as tudo que você tem para falar aí para a gente dessa disputa que polarizou as atenções aí no finalzinho dessa corrida aqui no dia de hoje boa tarde e parabéns pelo resultado obrigado boa noite a todos desde a tomada de tempo a nossa equipe estava com um ritmo muito forte o Luizinho andando demais mas como ele falou ele teve um problema no volante algo que está acima da nossa capacidade e a partir daí depois do toque foi e depois de pagar a penalização foi uma questão de colocar a cabeça no lugar e tentar tirar o máximo do carro que a gente conseguia tirar e eu fui para cima desde a hora que eu peguei o carro já saí do box sem perder nem um pouco de tempo depois eu fiz uma parada muito rápida também o Batista que eu consegui disputar no final eu tirei dois segundos só na parada do box então foi uma questão de manter o melhor ritmo possível ser sempre constante evitar quando chegava vir alguém evitar perder muito tempo de ficar colocando de lado a lado em lugares necessários então toda vez que eu colocava eu realmente tinha o intuito de colocar para passar e depois chegando no Batista consegui fazer a ultrapassagem e depois lá de trás ele jogou o carro e eu pensei bom então já que ele já que ele joga o carro desse jeito e vai me jogar para fora desse jeito então eu vou fazer o meu se ele quer pilotar sim então vamos todos pilotar sim e coloquei do lado dele e falei meu coloquei o carro estou aqui se você quiser disputar então vamos disputar na próxima curva que essa é minha e foi o que aconteceu passei o Batista consegui abrir um pouco e terminar na terceira posição que é uma posição fenomenal a gente não esperava isso e todo mundo muito feliz equipe muito feliz eu muito feliz e agradecer aos patrocinadores que o Luizinho já falou o grupo Life Service OMP Racing Brasil agência Hangar 8 Mom Creative Cockpit Extreme Racing e meu pai trocinador pessoal agradecer meu pai agradecer minha namorada agradecer o grande desempenho do Luizinho nessa corrida que ele andou demais também e agradecer todo o pessoal da equipe do Rally de Chimão que isso foi um trabalho muito forte de desenvolvimento de cada um que a gente fez lá dentro para conseguir pegar esse carro lá do final do grid e conseguir trazer de volta na terceira posição e aí e aí e aí